Elisa sofre com dores nas costas desde que cursava a oitava série da escola. A jovem acredita que os sintomas começaram após o transporte inadequado dos materiais escolares. Como eu carregava a mochila em só um ombro, isso agravou muito o meu problema de coluna. Até que eu fui no médico e descobri que eu tinha 10% de escoliose. A escoliose é o desvio da coluna de frente, olhando de frente a gente fala que é o desvio tipo S. Porque ela faz a curva do S. Então a escoliose verdadeira começa normalmente na época da adolescência, atinge mais a menina do que o menino. E essa escoliose pode até se tornar uma escoliose cirúrgica dependendo do grau. Depois do diagnóstico, Elisa começou a praticar esportes e mudou alguns hábitos do dia a dia. Eu fiz alguns tratamentos, como fisioterapia, RPG e também eu aprendi como carregar uma mochila. Para tentar amenizar os problemas nas costas, a Elisa costuma fazer alguns exercícios. Esses exercícios são feitos quando ela sente dor. Um deles é este daqui. Quando eu sinto dor no pescoço, alguma coisa do tipo assim, eu faço aqueles exercícios. Normalmente o deitado eu fico cerca de 15 a meia hora deitada. E o em pé eu faço cerca de 15 exercícios daquele. A dor nas costas é uma queixa muito comum na população em geral. Alguns estudos apontam que cerca de 80% das pessoas adultas terão dores nas costas durante a vida. Eu já senti dor nas costas porque eu trabalhava com um serviço pesado. Eu estou até fazendo tratamento, estou fazendo fisioterapia, porque o médico falou que é um problema na coluna, né, que eu estou sentindo. Dói assim no meio das costas, parece que é no osso da coluna, sabe? Sinto direto essa dor nas costas, dor nas lombares, né? Principalmente aqui nas pernas também. É, o negócio está feio. Os motivos das dores podem ser vários. E alguns estão ligados principalmente à má postura, ao sedentarismo e alterações na coluna. Geralmente, a dor na coluna é causada por uma fraqueza muscular e essa fraqueza muscular, na maioria das vezes, em decorrência de falta de exercício. O exercício que a gente recomenda hoje é uma atividade de baixo impacto, que pode ser musculação leve, três vezes por semana, ou mesmo uma atividade física dentro da água, tipo natação ou hidroginástica. Isso tudo vai colaborar para que a gente corrija a postura, ou seja, melhore a força do diafragma, que é o músculo da respiração, melhore a força da barriga, consequentemente, melhorando a força da abdominal, a gente consegue melhorar a postura da coluna e não sobrecarrega tanto a coluna. Ainda de acordo com o especialista, a prática de exercícios é a melhor solução para evitar as dores nas costas e ajuda muito no tratamento também. A gente sabe que a atividade física, três vezes por semana, é que vai realmente prevenir os quadros de dorsalgia ou dor na coluna, que é o termo correto científico. Uma vez você tendo uma dorsalgia ou uma dor na coluna, você pode evoluir com problemas tipo hernia de disco, que hoje é muito comum, e também com incapacidade para trabalhar. Principalmente a pessoa que trabalha sentada, seja num caminhão, num táxi, ou a pessoa que trabalha sentada em frente a um computador. Olha, o não acompanhamento ou tratamento pode provocar problemas mais sérios. A doença mais séria e mais grave que a gente tem, que hoje causa uma incapacidade da maioria dos pacientes para trabalhar, é a hérnia de disco. A hérnia de disco, ela pode ser uma hérnia cirúrgica e a grande maioria das vezes, mesmo no pós-operatório, o paciente precisa de voltar à atividade física, seja o pilates, o RPG ou mesmo a academia. A hérnia de disco, ela pode ser uma hérnia cirúrgica e a grande maioria das vezes, mesmo no pós-operatório, a grande maioria das vezes,